O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Vulcanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida na vinheta louca PJ, Luiz PR, oficial Ai, calica, quer dar pois amiguinho da boca 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 Mais respeito nessa porra aí, porque esse é o DJ G do 9 G do 9, porra Mais respeito Equipe Baixos Club Cascavel, Paraná Produção nível massa By PJ, Luiz PR, oficial Lançou uma brava Porra nenhuma, tu tava na revurrada 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 Ty,�� sandurca, Blanata Porra nenhuma, tu tava na revurrada Mas não devem ser que se você morro Mas não devem ser que sempre Chegou na área, DJ, Luiz PR Oficial O terror tem nome, viu bebê? Mas a ideia é essa de eu não te quero mais Vou viver o mundo, você ficou pra trás Mas já não vai ser que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa de eu não te quero mais Vou viver o mundo, você ficou pra trás Mas já não vai ser que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa de eu não te quero mais Clube, Cascavel, Paraná Vai segurando Eu não penso mais em você Hoje eu tô mais pra frente Não tem mais eu e você Não existe mais a gente Tchau, não te quero mais Vou viver o mundo, você ficou pra trás Mas já não vai ser que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa de eu não te quero mais Vou viver o mundo, você ficou pra trás Mas já não vai ser que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa de eu não te quero mais Mas você deu mudando, você ficou pra trás Mas já não vai ser que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa de eu não te quero mais Mas a ideia é essa de eu não te quero mais Mas você dessa vida é de mentira, sempre mentindo pra beber Com seus amigos, porra tu tem uma esposa, caralho Cê quer saber se eu vou pra casa? Vou porra nenhuma, quer saber se eu vou pra casa? Vou porra nenhuma, eu vou beber, vou zoar Vou tumultuar com as putas, eu vou beber, vou zoar Vou tumultuar com as putas, eu vou beber, vou zoar Vou tumultuar com as putas, eu vou beber, vou zoar Eu tô mutuando com as putas, eu vou beber, vou zoar Eu tô mutuando com as putas, eu vou beber, vou zoar Eu tô mutuando com as putas Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Chegou na área, B&J, Luiz PR Oficial É os guris Pular demais, me xingar toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Equipe Baixos Club, Cascavel, Paraná E agora chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois molos Eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, chora, chora Rasgou minhas roupas, queimou dois molos E agora chora, garota, chora, chora E agora chora, chora, chora Tchau, 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 tchau Que cozinho e rabão Baita baita cabelão Pacha rosa cobiçada Rainha da suqueção Várias poses são maneiras Que aprendeu lá no passado Sete anos e ganada Terminou com o namoro Rainha do sangue Essa mina é uma pô Quem diria Mó prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti Ela é espetacular É mulher P.J. Luiz P.R. Oficial Ela é espetacular É mulher Gamaçuta E fazer comigo Várias poses É uma louca Ela é espetacular É mulher Gamaçuta E fazer comigo Várias poses É uma louca Ela é espetacular É mulher Gamaçuta E fazer comigo Várias poses É uma louca